Olá meus unicórdias, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje vim gravar o vídeo que vocês mais me pedem desde que eu criei o meu canal que é o tour pelo meu quarto Bom, o meu quarto tava em reforma um tempinho atrás e só agora eu tive tempo de gravar esse vídeo pra vocês e eu tô muito ansiosa Então vamos lá Bom, eu vou entrar no meu quarto, na minha porta tem esse enfeite de flor Essa é a visão geral, gente, do meu quarto Vamos por partes então Estamos aqui na minha estante, essa é a visão da estante Eu tenho vários furadores de scrapbook Daí tem minhas canetas Meus lápis marcadores Minhas borrachas de comidinha Caneta de gatinha E essas tipo almofadinhas que eu mostrei uma vez pra vocês que eu fiz Pra Sofia E eu acabei pendurando aqui nessas luzinhas de LED que eu comprei no Imaginário Na verdade eu ganhei da minha Dinda, da minha prima Súria, obrigada E aqui não aparece que é de dia, mas de noite aparece bem que elas brilham Tenho várias fotos Eu com a minha prima Duda Eu com a minha mãe, ó Daí tem esse tipo aqui Eu, minha mãe e meu pai ali atrás Eu, pequenininha, numa sessão de fotos Meu unicórnio que eu ganhei da minha amiga Duda do canal Um jeito Duda de ser, sigam lá Minha família, minha mãe, eu pequenininha, meu pai e meu irmão Só que isso faz bastante tempo, tá Daí tem Esse ursinho Uma nuvenzinha E eu na festa da minha amiga Lubalt, ó Daí aqui tem Cadern... Agendinhas Que eu amo Esses... Tipo tatuagenzinhas que vieram com a blusa que eu comprei Daí tem um bloquinho de notas Livro da feira Agendas Álbum Várias coisas Daí aqui tem o meu mousepad de bolacha Tem o meu abajur também da Imaginária E um de sorvetinho que ele fica rosa O meu Macbook E minha caixinha de som E ali eu tenho meu caderno de unicórnio Que eu já ensinei a fazer aqui no canal No segundo andar Temos slime num potinho de amoeba, ó Isso aqui de biscuit que eu fiz Mais slime Que eu vou ensinar a fazer aqui no canal Inclusive, gente, eu criei um Instagram de slime Que o nome é Bright S Slime Sigam lá, tá bom? Eu tô começando E eu tô fazendo uns vídeos bem fofinhos Aqui tem minhas capinhas de telefone Do meu 5S E agora do meu 6 Plus Meus cadernos da escola Agenda Daí aqui eu tenho essa caixinha Que não tem nada dentro da gente Bichinhos de pelúcia e binibu que eu amo E esse unicórnio, gente Na verdade é um Pegasus, eu acho Ele é da minha amiga Pietra Ela esqueceu aqui Eu deixei aqui Quando ela vir aqui eu devolvo pra ela Tem a caixa da minha câmera Câmera de unicórnio Que eu ganhei da minha amiga Marina Na minha festa de 50k Obrigada, amiga Essa corujinha E essa ovelhinha Que eu amo Daí tem uns potinhos esses com lápis Que eu ganhei da Sarah Que são esses lápis assim E lápis e canetinhos Que eu ganhei da minha avó Normais Daí eu guardo tudo aqui Tem essas borrachinhas, clips Tudo Aqui eu tenho coisas pra fazer artesanato E essas coisas que eu amo E aqui tem um slime muito bom que eu fiz, gente Vai ter vídeo dele lá no meu Insta de slime Então segue lá Ele é bem grande Vou ensinar a fazer aqui no canal Tem essas caixas de lá Aqui tem lápis Aqui E aqui coisas de material escolar Gente Aqui tem minhas gavetinhas Da minha estante Na primeira Ela tá mais ou menos arrumada Minha amiga Rafa Duf Que me ajudou a arrumar Tem minha cola quente Que eu amo Lápis e canetinha Agendas O que que isso tá aqui, gente? Daí tem gloss Post-it Adesivinho Mais post-it Coisinhas que eu brinco com a Sofia Cola Minha carteira Da escola Adesivo Que eu amo Da Imaginário Daí nessas cestinhas Tem borracha Essas coisas Aqui tem refil de cola quente Pincel E todo o resto da minha estralha Aqui Tá mais bagunçadinho Mas é porque as coisas são muito grandes Tem uma caricatura minha aqui, gente Várias folhas Um porta-retrato meu com a Sara Aqui tem folha Basicamente Tem esses pompons Que eu vou ainda usar Pra fazer alguma coisa Daí aqui Tem coisas que eu uso Pra fazer slime Tem creme Cola Espuma E várias agendas Aqui tem Um bingo Gibi Muito gibi O meu bobbit Meu convite Pra um evento Que eu fui chamada Mas que já foi Uma tela Daí aqui é meu borax Que eu comprei Pra fazer slime Eu vou mostrar No vídeo do slime Pra vocês Daí tem esse Esqueci o nome, gente Isso aqui E eu uso pra fazer slime também Não dá pra usar na cozinha Então mais Porque eu usei pra fazer slime Daí fica com gosto Então minha mãe me deu E na última gaveta Tem estojo Muito estojo E uma agenda Bem antiga E agora eu vou mostrar O que tem lá em cima Pra vocês Bom, aqui eu tenho Meus diários De uma garotanada popular Que eu amo Um outro livro Que a minha amiga Sarah Me deu É Essa torre Que a minha avó Trouxe de viagem E meu avô Eles sempre trazem Essas coisinhas Que eu amo Então eu amo a torre Da Olimpíadas Da Alemanha Eu acho Um carrossel Que a Luzonta Me deu Amiga da minha mãe Um pequeno príncipe Que eu ganhei Do meu amigo João Gabriel E uma caixa Da Viva Laços Que vieram vários laços Lindos Que vocês sabem Que eu amo Aqui então Eu guardei aqui Aqui tem essas bolinhas Que eu fiz Uma vez E a minha amiga Pitty E a Rafa Me ajudaram a pendurar Aqui tem um porta-retrato E a coleção de livros Inteira da Disney Meu armário Ele é bem grandão Eu troquei ele recente Deixa eu abrir E mostrar pra vocês Ele não é o mais organizado Mas ele também não é Tão bagunçado assim Né gente Aqui tem meus casacos E meus vestidos Como tem muita coisa Fica bem sacadinho Daí aqui tem Caixinha do meu iPhone Fios Aqui tem os meus fios Aqui tem minhas vivárias Daí ali tem Aqui tem uma coisa Que eu tenho que devolver Que a minha amiga esqueceu aqui Coisas da Sofia Que é tudo coisa da Sofia Isso aqui é necessário Daí tem minhas blusas Meus shorts Leggings Casacos Não tá tão arrumado Mas beleza Daí aqui tem casaco E ali tem sapato Gente E aqui tem Mais sapato Tem uniforme Casaco de frio Que eu não tô usando Algumas bonecas ali E brinquedo Isso aqui eu tenho que tirar Urgente daqui Daí aqui tem Minhas meias Minhas calcinhas Pijama E coisas da Sofia Minhas calcadinhas Ali Minhas botas Bom Essa é a parede Que vocês conhecem Que eu sempre gravo Quase os vídeos E aparece ela atrás Ela é muito linda Eu amo Isso aqui era a coisa Que eu mais queria fazer No meu quarto Ela é cinza E tem vários quadrinhos Gente Olha isso Essas telas assim Fui eu que pintei Essa Aquela Aquela minha amiga Sara Me deu Aquela eu pintei Aquela eu pintei E aquela eu pintei Esse e esse Eu ganhei da Mari Amiga da minha mãe Esse eu também ganhei da Mari Aquilo ali Eu não lembro Isso aqui Isso aqui tudo Esse e esse São da E esse São da loja De um amigo da minha mãe Nem sei se ele tem mais loja Mas ele tinha uma época Daí aqui Tem a Sofia Neném Deitado no berço Gente Confesso Faz um pouquinho de tempo Que eu não pego ela Na verdade Aqui eu filmo Mas Se vocês quiserem Eu gravo outro vídeo com ela O negócio de carregar Minha câmera Coisinhas da Sofia Agora Minha penteadeira E aqui tem Coisas de maquiagem Meus EOS Não sei como vocês falam Gloss Isso aqui Eu ganhei da minha amiga Duda Que é um lip balm Também De macarrão De formato de macarrão Aqui tem Amarradores de cabelo Mais coisas de cabelo Aqui atrás Daí aqui tem Essa bandejinha Que tem esse gloss E aquele que eu ganhei Da Duda Minha amiga também Esse sininho Que eu ganhei da minha avó Quando ela veio de viagem E do meu avô Perfuminhos Que eu adoro Esses miniaturas Desfilando Pincel de make Perfume E essas coisas Aqui Tem Escova de cabelo A minha de unicórnio Que a Marina Tá lá no meu banheiro Então tem essas duas Por enquanto aqui Essa outra Que eu uso também É coisas pra cabelo E mais coisas pra cabelo E aqui tem Laço Meu Deus Quanto laço Olha que coisas lindas Isso aqui tudo É só laço Desse tamanhão Que eu amo Tem esse E esse pequenininho Daí aqui tem Várias tiarinhas Tipo de pompom Isso que veio Naquela caixa ali Que tava na minha estante E vários tiaras Aqui tem Minha caveira Que também é da loja Que o meu amigo Da minha mãe tinha Ela é uma luminária E eu colei Cílios postiços Nela E tá escrito Dream on Nessa faixa Que eu deixo aqui Que às vezes Eu uso pra dormir Tem amarrador de cabelo Aqui Ponchas Que eu achei fofinho Então eu pus aqui Amarrador de cabelo E é isso E agora vamos pra minha cama Que eu sei que vocês amam Bom A minha cama é de solteiro E ela fica Perto da parede Mas não completamente Encostada Ela Eu boto essa fronha Que eu amo de paixão Gente Que é de unicórnio Tem essa menina Que eu finjo que é eu Unicórnio gigante Maravigold Que vocês sabem Que eu sou apaixonada Por unicórnios Tem passarinhos E essas florzinhas Daí aqui tem essa Bandeja que eu vi Da minha dinda Com meu telefone Olha a capinha que eu comprei Gente Que linda O controle do ar E é de unicórnio também Bom Aqui tem meu ursinho Que é a coisa que eu mais amo Na minha vida Gente Eu ganhei da minha amiga Pietra No meu aniversário De oito anos E eu ainda Eu durmo com ele Aqui tem essa almofada Escrito Friends Que eu ganhei da KK Minha amiga De aniversário Tem essas almofadinhas Bordadas Que era da minha mãe Quando ela era criança Gente E a minha avó achou E me deu Esses travesseiros Do conjunto Do edredom E isso aqui Porque como eu tenho Cabeceira Pra não machucar Minha cabeça Eu uso isso Tem essas luzinhas Super lindas Que eu amo Que eu enrolei Na minha cabeceira E minhas teorias De unicórnio Que eu fiz Se você gostou Já sabem Clique em gostei Pra me ajudar E pra divulgar Esse vídeo Se inscreve aqui embaixo No meu canal Malu Altman Que estamos quase chegando A 60 mil unicórnios Gente Eu tô muito feliz E é isso Espero que vocês tenham gostado Me sigam em todas As minhas redes sociais É tudo Malu Altman E lá vocês ficam Mais pertinho de mim Ok Um beijão Amo vocês E tchau